E quem não pôde estar na Arena Unifá em Valença acompanhando a grande final assistiu a transmissão ao vivo pela TV Rio Sul, no GE e no Globoplay. Torcedores se reuniram nas cidades finalistas para mandar energia positiva para os jogadores. A torcida estava otimista antes da bola rolar. O 3-0 está com uma expectativa muito grande. Se Deus quiser, nós vamos trazer a vitória. De repente, com um gol de quem? Sobreira! A expectativa é a melhor possível. Galera toda na praça aqui para fazer a festa. Vamos torcer, passar energia positiva para os jogadores da Indiquada para que mais uma vez a gente saia vencedor e traga o título para a nossa cidade. Quem não pôde ir à Arena Unifá se reuniu na Praça Tenente Teclo Maia, no centro, onde foi montada uma estrutura onde teve show de pagode e um telão que exibiu o jogo ao vivo. Durante o jogo, teve momentos de alegria nos gols de Três Rios. Três Rios 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 R já estavam certos da vitória. Nós estamos aqui, torcendo para a Média ser campeão. Quem não pôde pegar estrada, deu um jeito de assistir. Na Praça Doutor João Nery, no centro da cidade, ninguém tirava os olhos da TV. O Arthur, que acompanhou o campeonato todo, acreditava na virada. Todos os jogos que aconteceram aqui neles. Não é como, né? Não é sem ganhar. E quando ela veio, a comemoração foi emocionante. Aqui no Ventaninha Especial, não tinha como ser diferente. Afinal de contas, o dono do bar é o pai do Camisa 10 de Mendes. Chega até arrepiar falar de Mendes. Mendes é minha cidade. Eu sou nascido e criado no bairro Ventania. Tenho orgulho do bairro Ventania e muito mais do meu filho, Thiago Braga. Meu Deus! Meu Deus, né? Ele é meu Deus! Be campeão! Be campeão!